Fala rapaziada, novidade incrível que acabou de chegar aqui no servidor avançado do Mobile Legends, a volta dos diamantes amarelos, tá? E isso já abre muitas oportunidades pra novos comentários, novos vídeos e também novos eventos chegando, né? A gente sabe que vai rolar o evento de uma forma ou de outra, o evento 1111 que vai lançar a skin do Guzion, também vai trazer a skin do Hayabusa, possível trazer de volta a skin do Hayabusa, não vou confirmar nada, tá? E também do X-Borg, aquela skin Tesla dele, que também é 1111, né? Se tornou com o passar do tempo. Mas rapaziada, no vídeo de hoje eu irei comentar um pouco sobre esse evento, vou explicar algumas coisas pra vocês, que é bem simples, tá? Tem a explicação bem básica aqui no servidor avançado que eu vou falar pra você. Então se você gostar, deixa o like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e liga o sininho das notificações. Compartilha esse vídeo também, que vai ser extremamente útil pra rapaziada saber que os eventos de diamantes amarelos... Tá voltando, né? Todo mundo sabia que ia voltar em algum momento desse ano, mas aqui já tá dizendo uma data no servidor avançado, que obviamente não vai ser essa data no servidor original. Provavelmente vai ser bem depois, né? Como acontece com o evento dos Cavaleiros do Zodíaco, que já tá aqui, mas obviamente não vai lançar agora no servidor original. Então vamos lá, basta vir aqui nos eventos, né? Toda vez que você reivindica, tá aqui ó. Reivindiquei 20 diamantes, rapaziada. Tem aqui um total de 60 diamantes e parece que isso aqui é diário, clã. Só pra você ter ideia, todo dia eu vou poder simplesmente vir aqui, fazer essas missões, que é fazer login, recarga diária, que aqui no servidor avançado é tranquilo. Já no servidor original não é tão bom. E sortei uma vez no evento dos Cavaleiros do Zodíaco. Que é aqui que entra a questão, tá? Aqui tá dizendo que é no evento dos Cavaleiros do Zodíaco. E esse evento ele só vai tá disponível em novembro, parece que é no final de novembro. Mas aqui tá dizendo que o evento, no caso pra gastar os diamantes no servidor avançado, pra gastar os diamantes amarelos, começa no dia 14 do 10, 14 de outubro. E o que é que me dá a ideia de que isso pode acontecer ou no começo, entre 14, provavelmente 14 e 15, ou algo próximo disso de novembro no servidor original, ou em dezembro. Mas eu acredito que sim, que vai ser em novembro por causa do evento 11 e 11, né? Tipo, provavelmente esse evento 11 e 11, ele vai começar bem no início de novembro. E quando for no final, eles lançam os Cavaleiros do Zodíaco, porque senão vai ficar muitos eventos um em cima do outro. Como tá acontecendo agora? Tem um Kung Fu Panda, que vai acabar já daqui a alguns dias. Tá rolando o Aspirantes também no servidor original. E vai lançar o Exorciste em outubro agora. Assim que, parece que é dia 3 de outubro, vai tá lançando o evento Exorciste no servidor original. Agora são 3 eventos, tá ligado? Imagina mais 2 eventos, como o evento 11 e 11 e o evento dos Cavaleiros do Zodíaco. E ia ficar, acho que é muito pesado, né? Sem contar que ainda tem um membro estrela anual. Tem muita coisa pra chegar. Esse evento aqui é bem simples, tá? As tarefas só podem ser concluídas sob determinadas condições. Todas as tarefas atualizam diariamente. Quer dizer que esse evento aqui vai chegar no servidor original? Não, mas pode chegar algo próximo a isso. Os valores podem ser diferentes. E as missões também podem acontecer de ser diferentes, tá? Você pode reivindicar as recompensas de cada tarefa uma vez por dia. Aí tem um 4 ali, que eu não entendi o porquê. Por favor, reivindique as recompensas antes da atualização diária. Então, obviamente, eu vou aqui no Escavador do Zodíaco. Não vou fazer recarga porque eu acho que eu não tenho os tickets não, tá? Então, eu vou aqui e gastar 100 diamantes. Obviamente, eu não vou pegar nada demais. Então, em seguida, eu vou aqui e reivindico mais 20 diamantes. Obviamente, eu gastei 100 para conseguir 20. Não faz muito sentido isso, né? Mas, para quem vai gastar seus diamantes nos Cavaleiros do Zodíaco, vai ser extremamente útil. Agora, imagina. Um evento vai durar mais de um mês. E, dessa forma, eu vou simplesmente guardar os meus diamantes. Todo dia, diário, eu vou lá, um giro. Vou lá, um giro. E, dessa forma, quando passar o tempo, eu vou pegando o máximo de diamantes que vai ter nesse evento. E, dessa forma, eu ainda vou poder pegar aquela skin no Cavaleiro do Zodíaco que eu quiser. Obviamente, vai ser um pouco chato. Porque muitos jogadores querem ter a oportunidade de pegar rápido, né? A skin e tudo mais que eles querem. Mas, aí, vai a critério do jogador mesmo. E, esse evento aqui é só o primeiro, rapaziada. É só o primeiro evento de diamantes amarelo que está para começar. Tem outros eventos, como aconteceu no ano passado. Como fazer outros tipos de recarga para conseguir tickets do evento 11-11, tá? Da roleta. E, também, diamantes amarelo. Sem contar que vai ter o compartilhamento com amigos para conseguir mais diamantes amarelo. Então, eu acredito que, esse ano, vai ter muito, mas muito diamante amarelo para a gente conseguir mesmo. Apesar que, o chato é que só funciona em skins da loja, obviamente. Mas, mesmo assim, são boas coisas para quem não pode estar recarregando. Para quem não pode estar fazendo milagre para conseguir... Se eu gastar seu dinheiro para poder ter diamantes o suficiente para comprar skin. E, você vai poder pegar aquela sua skin do seu main na loja que você quer, mas nunca pôde recarregar, né? Isso é muito bom para esse pessoal que não pode recarregar de forma nenhuma, tá? Apesar que vai precisar de um diamante. Mas, daqui até lá, a gente desenrola isso dos diamantes. Então, fica tranquilo, tá? Então, rapaziada, essas informações, se você gostou do vídeo, deixa o like. Se inscreva no canal, se ainda não for inscrito. E liga o sininho das notificações para receber todo o conteúdo aqui do canal. Eu pedi no começo do vídeo, compartilha esse vídeo, tá? É nóis. Muito obrigado. Eu vou ficando por aqui. E te vejo no próximo vídeo. Falou! E te vejo no próximo vídeo.